A mulher tem que vir atrás do namoro, tem que partir da mulher o interesse no namoro? Exatamente, ela vai trocar o que? A exclusividade dela, que ela vai resistir pelo seu sentimento, entendeu? Entendi. Eu continuo resistindo, eu não fico com outro homem desde que você me dê, que era o que havia no passado, a mesma coisa, entendeu? Você não fica com nenhum homem e eu cuido de você, era o acordo do beta com a mulher tradicional era esse. O contrato do beta entre a mulher tradicional, qual que era? Você não vai transar com a alfa, etc, você vai se controlar, vai se resistir, beleza? E eu cuido de você, te dou meu sentimento, minhas emoções e tudo mais. Só que não é mais a mesma coisa. Então, qual o tipo de relacionamento que nós vamos ter daqui pra frente ou que é válido? Qual que é o investimento que você vai comprar de exclusividade da mulher? Quanto você vai pagar pela exclusividade dela? Entendeu? Pela fidelidade, digamos assim. É como se fosse uma ação, né? Então, assim, você tem que pensar o seguinte. O preço hoje é caro dessa ação no mercado, sexual, acima de tudo, você vai pagar caro. Preto dessa ação é bem isso mesmo. E a liquidez é muito grande, tá ligado? A liquidez, você tá ligado que na bolsa tem lá quantas ofertas são feitas por dia. Então, eu tenho uma liquidez alta, o preço é caro, muitas vezes. Não tô dizendo que é impossível que você não deve, rapaziada, não é isso. Mas definitivamente. Cara, se ela quiser cometer uma fraude nessa ação que você comprou, é um, dois. Se ela quiser vender a fidelidade dela ou entregar pra outra pessoa, mesmo que você esteja pagando aquela cota, você que comprou essa ação no mercado sexual, entendeu? Então, é algo que você tem que estudar também hoje em dia, porque a dinâmica é completamente diferente. A mulher não depende de você, ela tem muito mais facilidade pra te trocar, ela tem muito mais opção do que você também. Elas têm muito poder no relacionamento. Esse é um ponto. O empoderamento feminino jurídico, emocional e sexual é muito grande comparado com o homem. É que nem o Myron falou esses dias. Elas estão com uma bazuca e o homem tá com uma faca de passar pão, passar manteiga no pão. Então, tô dizendo que é impossível, que não é, mas você precisa ter, configurar melhor o relacionamento entre vocês, conhecer a mulher que você tá ficando, porque definitivamente ela tá com uma bazuca e você tá com uma faca de passar manteiga no pão. Manteiga no pão. Manteiga. 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 Obrigado.